Fala, cheveiros e passarinheiros! Boa noite, tudo jóia? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? E aí, a bicharada e os passarinhos? Como é que estão? Cantando bem? Cantando mais ou menos? Estão mudando? Essa época é época de muda mesmo, né? Muda de pena. E é quando os passarinhos descansarem aí, ficar mais tranquilo e tal. Bom pessoal, boa noite aí. Eu sou o alemão do canal Cheveiros e Passarinheiros. Estou aqui para compartilhar com vocês mais algumas ideias, experiências, trocar informação, beleza? Pessoal, hoje eu vim falar sobre um assunto que é como utilizar capa nos seus passarinhos. Capa, exatamente capa, capa de gaiola. Está aqui, ó, um modelo de capa aqui. Capa de gaiola. Beleza? Dois ripinhos frontais aqui, ó. Janelinha aqui para o coleiro aí, olhando os demais. E aqui também tem uma gaiola, aqui atrás, um passarinho aqui encapado. Então, pessoal, na verdade, vou falar um pouquinho para vocês com relação ao uso de capas. Eu gosto de utilizar a capa quando eu vou na casa dos colegas, né? Quando eu vou sair, quando eu vou levar o passarinho para alguma brincadeira, para passear, para dar uma volta. É sempre bom o uso da capa, né? Há quem usa aquelas camisetas de político, né? Da eleição passada. Mas eu não aconselharia, não. Porque pode prejudicar o passarinho, né? Porque os políticos agora, enfim... Nosso Brasil está vivendo um momento aí de... Um bom momento, vamos dizer assim. Para botar os pingos no ziz. Então, tira a camiseta de político, compra uma capinha na casa de ração. Beleza? Gira em torno aí de 20, 30, 40 reais uma capinha dessa. Ou manda uma costureira fazer, colocar o zíper, beleza? Qual que é a importância da capa, na minha opinião? Claro, a primeira coisa é o passarinho não se assustar. Quando você leva dentro da capa, ele fica mais tranquilo ali, ele não está vendo a movimentação. Então, ele não se assusta, né? Às vezes você está com coleira aí, batendo muito em ordem, cantando. E aí você vai levar desencapado, ou com um pano jogado em cima só. De repente, no caminho aí, se você estiver indo a pé, pode passar um cachorro do lado, latindo. Pode passar uma moto muito rápido e passarinho se assustar. Enfim. Então, eu aconselho sempre a usar uma capinha. Mas, ou também de carro, né? Você vai e coloca a capa. Ele vai no banco de trás e do lado, você vai manuseando, o passarinho vai cantando, enfim. Mas, assim, o que eu gostaria de deixar, na minha opinião, claro? Há quem vicia o passarinho nas capas. Tem gente que só anda com o passarinho dentro da capa. Tem um conhecido da Zona Sul aqui, coleirista, que ele anda pra cima e pra baixo. Faz de conta que isso aqui é a gaiola, tá? Ele anda pra cima e pra baixo. Com o passarinho encapado. A gente tá lá com três, quatro, cinco coleirinhas na rua brincando, ele chega com o passarinho encapado. Não tira da capa. O passarinho, às vezes, canta, canta dentro da capa. Não, pessoal, se for pra deixar o passarinho dentro da capa 24 horas, então você bota o celular dentro, lá, cantando com o canto. Faz de conta que é um passarinho. Porque a graça do passarinho é ver os demais, né? Interagir, disputar. Então, assim, nada pode ser vício. Então, o passarinho não pode viciar de cantar somente dentro da capa. Como o passarinho também não pode cantar somente sem a capa. Tem passarinho que quando você bota uma capa, ele falta se matar dentro da gaiola. Por quê? Porque não tem o costume de usar. O passarinho, o animal, é condicionamento. Você tem que condicioná-lo a acostumar com a capa, acostumar a tirar a capa, colocar a capa, né? Pra... Passarinho, o costumezinho tem que acostumar com tudo, na verdade. Por isso que eu fiz até um vídeo aí pra trás falando do costume com gatos, né? Então, eu acho de suma importância acostumar também dentro da capa, acostumar com outro tipo de ambiente, beleza? Pra que você possa ter um bom resultado aí, um bom condicionamento. Falando um pouquinho ainda sobre o tema que é como utilizar as capas. Eu... deixa eu ver o que horas são aqui. Eu particularmente não gosto de deixar o passarinho mudando, que agora a gente tá na época de muda de penas, mudando dentro da capa. Encapado. Sabe? 24 horas encapado. Eu particularmente não gosto. Há quem o faça. Dizem que a muda é mais rápida. A muda é... tende a ser... mais rápida. Eu não acredito nisso. Costumo deixar os passarinhos sempre mudando. Não sei se dá pra ver aí. Aqui tem algumas partes que viram com os passarinhos. Deixo sempre mudando. Eu não costumo colocar... Encapado. Deixar encapado. Deixei esse aqui encapado agora pra efeito ilustrativo de vocês. Tem uma aqui dentro encapado aqui, mas é mais pra efeito ilustrativo. Beleza? Não costumo deixar mudando encapado. Por quê? Por causa do abafamento. Dependendo do lugar que você mora, da região que você mora, pode estar um calor muito grande. Ah, mas a gente tá no outono. Mas as temperaturas oscilam. Aí você deixa o passarinho encapado. Dá um aumento de temperatura muito grande. E o passarinho pode ficar abafado ali, né? E pode ser ruim. Pode ser prejudicial. Fora que o ar não circula bem. Então eu prefiro não deixar mudar o passarinho encapado. Não gosto que mude encapado. Entendeu? Ah, mas tá uma muda forte. O passarinho tá numa muda forte. Aí vai do seu espaço, né? Se, por exemplo, se os seus pastos costumam ficar numa área externa, coberta apenas de telha ou uma laje, e de madrugada tem correntes fortes de ar, aí tudo bem. Aí eu aconselho até que cubra com lençol e aí no primeiro horário de manhã tire. Pra não pegar muitas correntes geladas, também que pode ser perigoso pro passarinho. Beleza? Então, fica essa dica aí. Eu não costumo deixar mudar o encapado, não. Eu costumo passear com ele encapado. Às vezes, chegando lá no ambiente, deixa o passarinho cantar ali uns dois, três, cinco minutos encapado. Depois vou, tiro a capa. Enfim, pro passarinho poder acostumar. Beleza? Gostaria que você, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Se inscreva. Ativa o sininho pra você poder receber a notificação. Beleza? Dê o seu like. Não esqueça de dar o seu joinha aí. Beleza? Pra fortalecer o canal, pra crescer o canal cada vez mais. Beleza? Deixa eu tomar aqui um suquinho, que eu tô com a garganta seca já. Então é isso, pessoal. Muito cuidado, muita atenção agora nessa época de muda. Eu vou fazer um vídeo essa semana agora, falando sobre essa época de mudas. Os cuidados na época de muda, a alimentação na época de muda. Hoje tô falando apenas com relação a... Cuidado com abafamento na época de muda, cuidado com o evento excessivo, o evento gelado na época de muda. Então use a capa, mas use com moderação. Beleza? Equipe chimeiros e passarinheiros, cada vez mais forte aí. Tá jóia? A gente tá aqui sempre pra compartilhar experiência, trocar informação. Beleza? Pessoal, gostaria de mostrar pra vocês aqui. Com licença. Aqui é o passarinho, como eu falei, que tá encapado, pra efeito ilustrativo. Vou fechar a janelinha aqui, ó. Tô abrindo aqui a... a frente. Beleza? Uma das minhas árvores aqui. Se quiser deixar assim, eventualmente, com a frente aberta, coloca um prendedor aqui em cima, aí melhora, né, a situação. Não fica tão abafado assim. Beleza? Eu acho que todos nós chebeiros e passarinheiros temos que ter nosso devido material. Assim que possível, investe o dinheiro numa gaiolinha nova, numa gaiolinha melhor. Faz igual eu. Não dá pra comprar todos de uma vez? Comprar uma, depois vai comprar outra, compra mais uma outra, e assim vai fazendo o seu plantelzinho aí. Às vezes, a gente tem uma gaiolinha velhinha lá, mas ela tá bem higienizada, bem limpa, bem correta. A medida que deu, você vai trocando. Invista, invista, pessoal, nas suas aves, nos seus passarinhos. Não tenha dó. Tem gente que é muito moquirana, na verdade. Qualquer hora faz um vídeo falando sobre isso. Gente que é miserável pra caramba. Que é comprar na casa de ração, quer comprar 50 centavos de alpiste, 30 centavos de punhizo. Poxa, pessoal, tem que ir ao bichinho, tem que investir, beleza? Invista também o dinheiro nas capas aí, que é muito bom para ter. A gente tem que ter essas ferramentas, né? A gente tem que ter. O pedreiro não tem que ter as ferramentas dele? Todas. A gente também tem que ter as nossas, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é o meu, pra vocês conhecerem aí, meu tico, meu tico, tico, tá na minha relação aí. O nome dele é Batistaca. Tá numa muda, Tá vendo? Tá mudando. Coloquei um milhinho verde ali, ó. Excelente milho verde. Nessa época de muda, tem que pôr. Aqui tem um pouquinho de mineral. Ali tem a ração especial que eu fiz pro tico. Beleza? Muita atenção, muito trato, muito zelo nessa época. Tico registradinho aí, na minha relação, tudo em ordem. Eu vou fazer um vídeo dele aí, Batistaca. Esse tico, tico, bate doído, hein? Bate, mas bate legal. Tá cheio de canhão na cabeça, o pescoço pelado, o rabinho tá igualando. Mudou, desencapado. Tá bom? Mudou, desencapado aí. Beleza? Está saindo de muda. Tá jóia, pessoal? Então é isso. Noutra oportunidade, vou mostrar aqui os demais. Os demais pássaros, beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje, eu gostaria de deixar essa dica aí com relação ao uso das capas. Use, é bom ter, invista, tá bom? Não deixe ser passarinho viciado dentro da capa, só cantar dentro da capa. Não. Tem que acostumar com tudo. Beleza? Tamo junto aí, chebeiros e passarinheiros. Pessoal, deixem dicas, deixem pedidos aqui na descrição do vídeo de assuntos que vocês querem que eu abordem, tá bom? Porque aí eu tenho já algumas anotações aqui de ideias, mas é sempre bom a gente receber novas ideias. Tá jóia? Essa semana a gente se fala, vou fazer mais um vídeo falando sobre muda de peras. Tá bom? Tamo junto, chebeiros e passarinheiros. Um abraço, valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau. Obrigado.